Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodicéia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, além do sofrimento, a Disputa pela Integridade no Livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora.